Que o meu coração seja o ponte que percorro, a fonte que eu vejo, és minha coração. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Tu és o meu, tu és o meu, tu és o meu. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Tu és o meu, tu és o meu. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Que o meu coração seja o meu escondejo, refúgio que preciso, és minha coração. Amém. Amém.